Domingo, você não fala pertinho comigo não, certo? Eu falo pertinho, eu não tô te ofendendo hoje aí. Eu não quero ver que você é um amizade legal. Eu te respeitando. Espera, eu vou falar um bagulho da hora. Eu gosto de você. Eu também gosto de você. Não quero ter amizade que você é um, mas é assim. Meu jogo é meu jogo, seu dia é seu jogo. E daqui pra frente. Só que você tem que entender. Não, pera um pouquinho, Mau. Pera um pouquinho. Calamou. Eu vou respeitar você. Pera um pouquinho, Mau. Pode falar. Se você quiser também. Se quiser pro outro lado, também sei. Não quero. Mas ó, eu vou te dar bom dia, boa tarde, boa noite Acabou aqui, acabou aqui Você falou, só que assim Só que o meu jogo uma hora vai envolver você Igual foi hoje Tem que aceitar Bom dia, boa tarde, boa noite